O encontro iniciou na manhã desta terça-feira e segue até a tarde da quarta. Reúne técnicos das secretarias de assistência social dos 42 municípios do Sudoeste. A formação é promovida pelo programa Nossa Gente Paraná. A iniciativa do Governo do Estado atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Técnicos identificam as potencialidades de cada grupo familiar e definem planos de desenvolvimento de acordo com as características da região onde a família vive. O objetivo do encontro é capacitar os técnicos para que as políticas públicas cheguem aos municípios. Como muitos gestores têm dificuldade na elaboração do projeto para que esse recurso chegue até lá, é um comitê multifuncional, ou seja, tanto na educação, na saúde e na habitação, é feito todo um trabalho para chegar até a família, atendimento à família, principalmente as famílias com criança de 0 a 6 anos, que é a primeira infância. Durante esta terça, a palestra foi com o assessor técnico do programa e projetos Nossa Gente Paraná, que trouxe experiências e propostas, além de registros no sistema de acompanhamento das famílias. Na verdade, uma troca de experiências entre os municípios para que esse recurso seja bem executado, para que seja realmente efetivo na vida dessas famílias e dessas crianças.